O STF vem proporcionando alguns debates calorosos. O que você acha deste debate aqui, deste confronto de ideias? Assista o vídeo e depois volto aqui para emitir a sua opinião. Há uma imagem na sociedade falsa, e isso acho que é unânime de todos, todos já se manifestaram, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha. Há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido. Que não faz mal? Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós pensamos. Acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa, talvez menos do que o cigarro, essa que é a discussão, mas algum tipo de dano causa. danos sérios e maiores que o cigarro. Nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28.1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o início penal, passando para um início administrativo. Certo, mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desse jovem, geralmente são jovens? Eminente ministro, Luiz Roberto Barroso. Primeiro, há sim a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedeutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Despenalizar significa deixar de punir com pena de prisão, mas punir com outras medidas. Este é o sistema em vigor atualmente. Legalizar significa que o direito considera um fato normal, insuscetível de qualquer sanção, mesmo que administrativa. Então, eu convirjo com vossa excelência que nós não estamos tratando de legalizar. Então, que se estirpe qualquer dúvida a respeito disso. Legalizar ou despenalizar, o Congresso já o fez, pois deixou de tratar como crime. E eu me valho aqui do relatório do deputado Paulo Pimenta, que foi relator da matéria à época. Ele diz, nesse sentido, nos procuramos, no substitutivo, separar o usuário ou dependente do traficante. Com relação ao crime de uso de drogas, a grande virtude da proposta é a eliminação da possibilidade de prisão para o usuário ou dependente. Ou seja, despenalizou. Ressaltamos, prossegue ele, que não estamos, de forma alguma, descriminalizando a conduta do usuário. O que é, inclusive, o Brasil, inclusive, é signatário de convenções internacionais que proíbem a eliminação desse delito. O que fazemos é apenas modificar os tipos de penas a serem aplicadas ao usuário, excluindo a privação da liberdade. Então, o Congresso, de fato, já despenalizou. O que significa isso? Ao usuário de droga, que porta droga, não se priva mais da liberdade. Porém, a minha divergência é que, por hora, nós estamos tratando de duas questões. Uma, como bem apontou a Vossa Excelência, é a necessidade de se estabelecer um critério objetivo para distinguir tráfego de uso. E aí há várias possibilidades de gramaturas que nós podemos estabelecer. Segunda questão é, de fato, a descriminalização. Porque, salvo se houver um reajuste de votos e nós só formos debater a questão da quantidade para diferenciar, eu entendo que nós estamos tratando da descriminalização também. Bem, eu resgato os debates havidos na última sessão, logo após o voto do ministro Cristiano Zanin. Naquele momento, disse o ministro Alexandre de Moraes, Presidente, à época, ministra Rosa Weber, só um esclarecimento. Pelo que eu entendi da posição do ministro Cristiano Zanin, nós podemos separar em dois pontos. O primeiro ponto seria a questão da descriminalização. Mas, o segundo ponto, o eminente ministro Cristiano Zanin, acompanha a todos quanto à necessidade de fixação de um quantitativo para diferenciar o uso do tráfego. O ministro Cristiano Zanin responde, exato. O ministro Alexandre, no prosseguimento, ele, ministro Cristiano, não descriminaliza, mas ele separa o usuário de traficante. Adianto que eu vou seguir essa mesma linha do ministro Cristiano Zanin, de não descriminalizar. Porque, salvo, repito, se houver um reajustamento de dos votos anteriores, entendo que nós estamos, sim, tratando de descriminalização. O ponto que eu observei, ministro André, nós não temos uma divergência de substância, é que todos nós, que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Tiago, mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desse jovem, geralmente são jovens? Eminente ministro, Luiz Roberto Barroso, e, primeiro, há, sim, a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedeutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Quanto a isso, eu também não teria divergência. O artigo 28, parágrafo 4, diz que em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do caput, ou seja, em caso de perda da primariedade... Eu não estou falando de reincidência. Estou falando que a vida é normal. Ele quer um emprego. E aí vão pedir a certidão dele de bons antecedentes e vai constar um registro penal por drogas. E, por via de consequência, a vida dele está prejudicada. Toda a discussão que nós tivemos... Desculpa, presidente. Desculpa. Toda a discussão que nós tivemos, e eu fui o primeiro a votar lá atrás, nós estamos falando de fatos que começaram, o julgamento que começou em 2015, portanto, já lá se vão alguns anos, era fundamentalmente se inspirar, de alguma forma, até no direito comparado, no direito português, que faz um distinguishing de maneira muito clara entre a questão posta na esfera penal e a questão posta em outras esferas. E, por isso, inclusive, no sistema português, se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem, usuário, como disse o presidente, para uma delegacia. E nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de drogas. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Gilmar. Não vamos mandar para a delegação, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar... Porque a autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Essa é a proposta do modelo. Eu entendo... Ministro Alexandre trouxe aqui... Ministro Alexandre trouxe aqui... Veja aí, eu não quero cometer uma interrupção em relação ao seu voto. Imagina também. Mas o ministro Alexandre trouxe aqui os dados, inclusive, em série, de delegacias da capital que adotam critérios dispares... Quanto a isso, eu estou extremamente de acordo a tudo. Para considerar alguém como usuário ou traficante. Produzindo, portanto... Isso é maléfico. Uma papel que resulta... Aqui, a proposta é dizer... Aquele que for usuário, ele precisa de tratamento. Nós temos um usuário de drogas leves, que deve ser advertido, eventualmente diálogo com a família. Nós temos usuários que podem precisar de internação. E por isso o sistema permite... Por isso também se faz aqui um apelo ao legislador para que se faça até a internação, o tratamento. Porque, claro, recentemente, o ministro Alexandre foi relator de uma situação envolvendo pessoas na Cracolândia. Não era esse o objeto do debate. Mas nós sabemos que pessoas se tornam usuários e completamente dependentes. Então, a abordagem era... Esse é um debate legítimo, ministro Gilmar. A única questão é... É uma questão... Nós estamos definindo uma descriminalização. Pelo menos sejamos honestos em admitir isso. É uma tese de um lado, é uma tese de outro, mas é isso do que nós estamos... Sim, mas deixa de ser infração penal, deixa de ser infração penal, continuando a ser um ilícito aqui administrativo. Por isso que eu, inclusive, propus uma interpretação conforme. O que, com a devida vênia, é uma descriminalização. É porque a palavra, ela produz um efeito, ministro André. Pois não, perdão, ministro. É só uma questão... Talvez seja menos uma questão semântica e mais uma questão de percepção. Quando fala descriminalização, parece que nós estamos dizendo que não tem problema. E não é isso que nós estamos fazendo. Não é recreio. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas, veja, nós entendemos a posição de vossa excelência e eu devolvo a palavra para continuar... Até porque eu justifico isso. Pois não, ministro Alexandre. Ministro Alexandre. Permite. Eu quero aqui, até porque eu trouxe a proposta de tese. O ministro André está correto. Nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. Então, é importante o debate, a minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso. Não tipifica o crime previsto no artigo 28. Isso. Então, nós o estamos legalizando, como o presidente disse. Com o que eu concordo. Mas estamos descriminalizando. Não é mais crime. Ou seja... É um ilícito. Mas não é crime. Não é crime. Não é um ilícito criminal. Não é crime. Mas é o que eu falei... Estamos mantendo como ilícito administrativo, podendo o legislador, inclusive, fazer todo um tratamento, e daí a necessidade de que as autoridades de saúde pública passem a focar essa temática. O ministro André e o ministro Alexandre, é fato que, tecnicamente, a gente está descriminalizando. Tanto que eu falei, nosso problema é um pouco mais de sonoridade das palavras. Ao falar descriminalizar, gera-se a confusão que eu tentei desfazer ao início. O que descriminalizar pode parecer que é legalizar. Então, nós estamos dizendo que deixa de ter uma sanção penal e passa a estar sujeito a medidas administrativas. Esse é o fato. Eu acho que os votos caminharam na sua maioria, salvo o ministro Zanin, nesse sentido. Mas essa questão é importante. É o seguinte, ao descriminalizar, a polícia não pode entrar no domicílio de alguém que esteja com maconha para uso próprio, porque não é flagrante delito mais. Então, é importante isso. Para quem nos ouve saber qual a consequência. O que também, ao seguir, se a maioria seguir a questão colocada pelo ministro Gilmar, o que também não permite que a pessoa fume maconha dentro do cinema. Então, são coisas diversas. A polícia não poderá invadir domicílio legalmente, como pode, no caso de ser crime, estar em depósito crime, não será mais flagrante delito. Por isso que é descriminalização. E nem haverá uma liberação para o sujeito instituir, como em Amsterdã, um coffee shop para fumar. Exatamente. Não é disso. Por gentileza, se puder. Ministro Gilmar, então, V. Exª está mudando a natureza da infração penal, de infração penal paísista administrativa. V. Exª se referiu ao legislador fazer a conformação de como é que se vai proceder com relação aos usuários, se vai ter tratamento, adverte, faz uma audiência para... Agora, V. Exª não fixa a quantidade. Não fixa? Fixa. A quantidade não... Está a ser... Nós convergimos, em princípio, para 60 gramas. É isso que está na mesa, por enquanto. Pode ser 60. Ah, também? Também não. Houve tanta discussão sobre isso que nós ficamos de fazer ajustes. O ministro Alexandre trouxe consideração ao ministro Barroso, que... Minha proposta era 100. Se inspirou até na Constituição do ministro. E aqui, eu só queria chamar a atenção... Que é na Espanha. Que aqui tem recomendações para o CNJ para tomar providências quanto ao juízo competente em relação a essa matéria, que não seria, nesse caso, juiz penal, mas um juiz cível, e também medidas relativas ao SUS, para tratar o tema no contexto da saúde pública. Ministro André, Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe, não, isso para mim... Pois não, ministra Carmen. Não, eu sei que cada... Isso só fala da qualidade do seu voto. Não, né? E não deixa que Vossa Excelência comece o voto. Eu não iria abordar isso, mas nos últimos dias, a terminologia ficou no ar para mim. Pois não, ministra Carmen. Não, apenas porque Vossa Excelência fez uma indagação ao senhor presidente sobre as consequências de ilícito penal para o ilícito civil, que seria, por exemplo, só a reincidência. Não, apenas também, trazendo a cheira ao que o presidente já respondeu, o ministro relatou também. Por exemplo, com base na caracterização do artigo 28 da Lei nº 1343, como ilícito penal, a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que haveria caracterização da posse como falta grave para aquele que, mesmo que já esteja num regime semiaberto, num regime aberto, como é falta grave, isto importa para outros dados da vida dele. Isto tem importância e foi jurisprudência nossa que firmou isso. Apenas para essa cheira. Agradeço, ministra Carmen. E até para trazer alguns esclarecimentos sobre esse ponto, é uma questão, vamos dizer assim, um pouco lateral no meu voto, mas importante de abordar. O STJ tem um compilado de jurisprudência sobre a lei de drogas. No item 7 desse compilado, ele diz que as contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não geram reincidência. Mostrando-se, e a partir disso, mostrando-se desproporcional, portanto, desproporcional, que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da lei 11.343, configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com penas privativas de liberdade. Há um julgado, no âmbito da segunda turma, relator ministro Luiz Edson Fachin, no HC, agravo regimental no recurso ordinário em HC, 178.512, onde consta do acordo reincidência assentado em anterior registro da incidência do artigo 28. Ilegalidade. Então, já por maioria, eu fui vencido, eu, ministro Cássio, nesse julgamento, mas até em função do estudo que fiz para o presente julgamento, eu entendo, adianto que essas questões todas, nós poderíamos salvaguardar independente de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28. Ou seja, o único efeito que eu entendo plausível dessa reincidência seria para fins da própria nova aplicação no âmbito do artigo 28. Não poderia ter nenhum outro efeito além de, olha, eu apliquei uma prestação de serviço à comunidade, uma medida educativa, eu faço um reforço dessas medidas em caso de reincidência. Mas não haveria extrapolamento, seja para a questão de tráfico de drogas, para questões de primariedade em outros ilícitos, para questões de cerceamento de direitos outros ou restrição a direitos em relação ao usuário. Ou seja, eu daria um tratamento mitigado à questão da primariedade ou não, restrita ao 28 e sem nenhum efeito externo em relação a isso. Mas eu só fiz essa menção, ministro, exatamente porque essa é a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal até aqui. A senhora tem razão. Caracterizada exatamente com base na natureza do ilícito como nós consideramos. Claro que a jurisprudência pode mudar e principalmente a partir de uma conclusão aqui. se for a de vossa excelência será mantida ainda que para tanto precise se formar uma outra jurisprudência ou se a tese vencedora for do relator essa jurisprudência terá sido superada. Apenas por isso que fiz a referência. Bom, agradeço porque eu agradeço imensamente porque esses esclarecimentos acho que não só me ajudam na delimitação do objeto do meu voto e da matéria tratada mas ajudam a sociedade a também compreender o que nós de fato estamos tratando hoje. Senhor presidente eminentes pares indo ao voto propriamente dito eu farei há uma uma imagem na sociedade falsa e isso acho que é unânime de todos todos já se manifestaram de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha há várias matérias de imprensa falas nesse sentido que não faz mal há pessoas que não tem essa dimensão precisa não é o que nós pensamos acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa talvez menos do que o cigarro essa que é a discussão mas algum tipo de dano causa danos sérios e maiores que o cigarro ao mesmo tempo eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade conforme a gradação dos riscos à saúde eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade agora que você assistiu o vídeo o que você entende que é certo ou errado qual é a sua opinião dê aqui a sua possibilidade aqui nós temos aqui a sua possibilidade de compartilhar e interagir manifestando a sua opinião você acha que o Barrosão está certo será que o André está certo será que o André está comprando alguma briga com alguns ministros será que nós teremos aqui mais embates calorosos deixa a sua opinião para a gente entender exatamente como você pensa mas também aproveita aqui para te perguntar esse conteúdo aqui foi útil para você se ele foi útil deixe um comentário foi útil e se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas sabe o que você pode fazer pode compartilhar com todo mundo que você conhece aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook vamos espalhar essa informação de utilidade pública não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho pois toda vez que nós postamos um novo conteúdo você ficará sabendo e eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo